A Qualcomm oficializou o Snapdragon 855 há pouco mais de um mês em um evento realizado na Havaí, para o qual o TudoCelular foi convidado. Já mostramos para vocês algumas das principais novidades da nova plataforma topo de linha da companhia que deve alimentar alguns dos melhores dispositivos Android deste ano. Agora, que tal compreender melhor o real poder dessa plataforma? Fomos convidados pela própria Qualcomm para ir a Las Vegas acompanhar a CES 2019 e ver de pertinho alguns desses testes de benchmark e trazer para vocês a comparação com os principais rivais do mercado. O lançamento de uma nova plataforma sempre deixa os fãs da tecnologia ávidos por compreender o real poder de fogo principalmente ao se tratar de um chipset de Elite. A Qualcomm sabe disso e nos convidou para fazer alguns benchmarks num modelo de demonstração com o Snapdragon 855 instalado. Começamos pelo Geekbench em teste de CPU e GPU. Na comparação com outras plataformas topo de linha do mercado, as pontuações foram muito boas apesar de ainda abaixo do Apple A12 Bionic, especialmente no teste do chip gráfico. Mas as coisas foram diferentes no AnTuTu. Já faz algum tempo que não vemos uma plataforma desenvolvida para o Android superar o iPhone mais recente. E isso finalmente aconteceu com o Snapdragon 855 ficando alguns pontos acima do iPhone XS, o smartphone com maior pontuação no AnTuTu registrado aqui no TudoCelular. No GFXBench, de novo, a GPU do iPhone XS conseguiu ficar à frente, mas devemos lembrar que as ferramentas de benchmark podem não conseguir mostrar o real poder do Snapdragon 855, algo que deve acontecer mais pra frente, depois que os primeiros aparelhos com ele embarcado chegarem ao mercado. A Qualcomm também mostrou alguns resultados com ferramentas que medem o potencial da inteligência artificial, uma das maiores apostas da companhia para o futuro da computação. Foram dois apps de benchmark de terceiros e mais um desenvolvido pela própria empresa. Também fomos convidados a conhecer outros projetos de parceira da Qualcomm, como, por exemplo, o Robozinho Vector, desenvolvido pela Anki e que leva o chip da Qualcomm. O pequeno Android funciona com a assistente virtual Alexa e serve também como ferramenta educacional para crianças e diversão para adultos. Além de informar horário, agenda e tudo mais, que a Alexa pode ajudar no dia a dia, Robozinho tem movimentos próprios e pode reconhecer quem está conversando com ele, além de obedecer a comandos como o brinque com a caixinha. O Vector está à venda na Amazon por US$ 240. Outra novidade que a Qualcomm nos mostrou tem a ver com câmeras. O Snapdragon 855 vai permitir que os smartphones subam mais um degrau em fotografia, com o modo bokeh em tempo real, inclusive para gravar vídeos, e muito mais preciso, claro, e o modo noturno com resultados ainda melhores do que vemos atualmente nos tops de linha da Google, Samsung e outras. O Snapdragon 855 promete um salto bem grande em relação ao 845, e não apenas em potência bruta, mas em qualidade de recursos. Além de ser mais potente, a plataforma vai permitir ao usuário tirar fotos e gravar vídeos com maior qualidade, além de oferecer soluções com inteligência artificial com maior precisão e rapidez. Mas precisamos esperar chegarem os primeiros aparelhos com esse chipset embarcado para ver até onde as fabricantes vão conseguir entregar tudo o que o Snapdragon 855 promete. O que você acha? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do TudoCelular no YouTube. E não esquece de conferir a matéria completa, onde colocamos mais informações sobre o Snapdragon 855. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui.